Um Domingo de Manhã Relaxante e muscular Uma brisa leve e devagar Paralelo ocidental Grama verde no quintal E no pampal tudo é medital Em rodas de chimarrão Ou mateada em solidão Uma história breve pra lembrar Um passeio interior Um alívio pra essa dor Da incerteza do seu do amanhã Da incerteza do seu do amanhã Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah A CIDADE NO BRASIL